Olá! Tudo bem, pessoal? Eu sou a Prof. Silvia. Eu a Prof. Vivi. Sou a Prof. de Educação Física. E eu a de Artes. Então, criamos mais uma ferramenta, este canal, que é para você, aluno, certo? Ficar ligado em todas as atividades que nós estivermos postando. É um trabalho interdisciplinar, dando mais significado a cada conhecimento seu. É isso aí. Então, assim, ó, segue nós lá, ok? Certinho, ok. Tchau, tchau!